E aí, Nelton. Tudo bem, cara? Bom. Legal. Você veio mostrar uma posição aí pra gente? Pô, e nada melhor que mostrar a minha casa, né, cara? A Academia Grice é a minha casa. Aqui é do lado do Raia, do Renço, com o mestre Roger aqui. E, pô, recebendo a gente aí, cedendo essa academia maneira pra gente fazer a posição. E agradecer aí ao Roger que deu esse espaço aí pra gente. Obrigado, beleza? É um prazer com você daqui. Fica à vontade aí. Valeu. Salve, rapaziada do Jiu-Jitsu na Quebrada. A gente tá aqui com a lenda, o mestre Jorge Pereira. Mestre, com satisfação. Pô, prazer, meu Elton, estar aí com vocês. E, pô, o mestre Academia ainda, filho. É. É isso aí, ó. Pô, o mestre tá, mora em Miami, né, tá de passagem aqui de São Paulo. E deu essa honra pra gente aí, que é gravar uma posição aí pra gente. Fazer um papo reto. E que posição você vai passar, Mestre? Pô, já que a gente tá na Academia Grice aqui, do lado do Renzão, do Raia, eu vou mostrar uma posição do Renzão. Com o plastic bag choke, na meia quarta. Ele vai tá entrando aqui, eu boto ele com a minha mão preparadinha aqui, ó. Quatro dedinhos por dentro aqui. Já segura bem a minha gola que ficou aqui. Ele não sabe de nada. Quando a gente vem entrando aqui, ó. Eu entro com a... Eu meto, abro o cotovelo, ó. E fecho aqui o estrangulamento nele. Só que esticando a perna. Porque eu não quero ficar com a perna encolhida. Porque ele pode continuar com a raspagem, ó. E me desequilibrar. Mas acima é o pescoço que ele tá apertado aqui já. Eu só exprojo. E até aumenta a minha pressão. Entendeu? Então é isso, ó. Vou ficar preparadinho aqui. Com a minha mão aqui. Quando a gente vem entrando, eu já entrei, ó. E fechei aqui por cima. E esticando a perna. Esticando a perna que é pra... Ficar plantadão no chão. Pra você raspar. É isso aí, galera. Mestre, eu passo uma posição aqui de pressão. O estrangulamento da minha guarda. Mestre, obrigado. Obrigado. A participação aí. O vídeo tá na quebrada. Boas. 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 Boas.